Música Olá meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanhari e esse é mais um Curiosidades Nostálticas Você já sabia, você leu o título né Vocês como sempre, muitos solícitos foram lá no meu Instagram e pediram temas para os Curiosidades Nostálticas E vocês escolheram um tema muito peculiar que eu achei muito bacana, parabéns pela criatividade Os filmes mais trash da história do cinema Bom tema, vocês são muito bons, cara Aí você me pergunta o que é o filme trash, né O filme trash é aquele filme que é mal feito pra caralho Que deveria ser um filme que passa medo, que é um filme de tensão Mas nunca passa medo, acaba sendo mais engraçado de tão mal feito que é essa merda Então vamos mostrar hoje os 10 filmes mais bizarros, mais trash do cinema Fique comigo E os vencedores do sorteio da nova camiseta Noze Gang são Ale Fernandes, Everton Romero e Elizabeth Vaz da Cunha A favor de checar suas inboxes do Facebook E é isso aí, se você não tem mais sorte deles, compre lá Cabiseta Doze Gang que tá foda, compre Pessoal, tem um recadinho muito foda pra dar pra vocês Dia 17 de junho, marque em sua agenda Estreia minha apresentação no teatro Que vai ser o Nostalgia Pocket Que eu vou falar sobre episódios polêmicos É basicamente um nostalgia que você vê no YouTube Só que você vai ter a chance de ver pessoalmente comigo lá Apresentando com todo esquema que funciona igualzinho no YouTube Com vídeos atrás aparecendo Vai ser muito legal Você também vai ter a chance de tirar uma fotocinha comigo Com o maior nariz do YouTube Também é muito legal Então galera, vamos comparecer lá no Teatro Frei Caneca Reforçando em São Paulo, né Pra galera de São Paulo Se der certo, talvez eu faça em outros lugares do Brasil Então já comentem aí que lugares vocês querem ver o Nostalgia Pocket Que eu posso ir na sua cidade, olha que legal Vai ser às 20 horas, mas é bom chegar um pouquinho antes, né Por causa de fila, essas coisas E galera, são pouquíssimos lugares E como é em São Paulo, acho que vai lutar muito rápido É no ingresso fácil pra você comprar É só clicar aqui na descrição Que tem o link pra comprar o ingresso É melhor você ir rápido porque vai acabar muito, mas muito rápido Compre o seu ingresso Venha prestigiar o Nostalgia Pocket no Teatro Frei Caneca Nem falar mais direito, às 20 horas lá É isso aí pessoal, conto com a força da Noze Gang Para encher esse teatro Vamos lá Noze Gang, vamos mostrar que vocês também podem encher no teatro Espero vocês lá Nostalgia Pocket É nóis Pra começar muito bem com aquele alto astral bonito, bacana Vamos falar de A Bolha Assassina Esse filme maravilhoso O clássico do cinema em casa que conta a história de uma bolha gigante e assassina Que come as pessoas que são boas o suficiente para ficar em seu caminho O caminho de uma bolha que se move a 10 km por hora A bolha parecia uma mistura de Babalu com Gelatina Royale Gostava de comer tudo que via pela frente E a cada vez que se alimentava ela ia ficando maior e maior Virando um chicletão imenso Realmente tudo nesse filme faz muito sentido Vamos agora para o segundo filme porque a vida é muito curta Vamos lá Seguindo essa linha de assassinatos bizarros Temos aquele nosso querido clássico do cinema em casa do SBT Obrigado Silvio, cinema em casa era muito legal Ué, não sei se passa ainda Então temos o filme O Ataque dos Tomates Assassinos Como o próprio nome do filme já diz Os vilões da vez são eles os queridos e grandes tomates assassinos Que se transformaram em tomates assassinos devido a um experimento genético Uma coisa importante que eu tenho que fazer aqui agora é ler a sinopse para vocês Eu preciso fazer isso O filme se inicia com um ataque a uma dona de casa Realizado por um tomate A polícia fica intrigada ao descobrir que o que parecia sangue É na verdade suco de tomate Ai meu Deus O filme é tão zoado que logo no início tem uma cena de um acidente de helicóptero Que não era para ser uma cena de um acidente de helicóptero Foi um acidente real Aquela porra não era para ter acontecido Dá para ver claramente as lâminas da cauda do helicóptero batendo acidentalmente no chão O que faz com que o helicóptero perca o controle E filme bom Como se não bastasse um tomates assassinos Eles fizeram três continuações Três, sério, três O retorno dos tomates assassinos Que inclusive tem a participação de George Clooney no elenco Tomates assassinos atacam novamente Tomates assassinos comem a França Todos tão bons quanto o primeiro Um detalhe para o fato de que depois que eu assisti esse filme Eu comecei a tirar o tomate do meu chisalado Eu juro por Deus Isso é verdade E nesse pacotão de cinema em casa Não poderia faltar Piranha Não, não, não Não é a nova piranha Estou falando do filme antigo O filme fala sobre um cardume de piranhas Que escapa de um laboratório de pesquisas científicas Do exército americano E acaba num rio e num lago Que era ponto turístico Cheio de pessoas Inclusive muitas criancinhas Bonitinhas de férias O engraçado desse filme é que a gente mal consegue ver de fato as piranhas A câmera estava sempre muito próxima dos supostos peixes Então a gente não conseguia ver muito bem como é que eles eram Para você que não sabe eram peixes Piranhas bizarrinhas Piranhas bizarras feitas de borracha Com um pauzinho grudado nelas Uma pessoa na ponta Metendo o tinho Engraçado que a Universal Studios ameaçou processar esse filme Alegando que ele era uma cópia do clássico Tubarão Mesmo porque ele foi lançado apenas 3 anos depois do original Do Tubarão Só que o diretor Steven Spielberg O diretor do Tubarão Acabou adorando o filme Piranha Que fez com que a Universal deixasse o caso para lá Ah, o Spielberg gostou O cara é o diretor do Tubarão Então deixa para lá E como todo filme ruim ganha uma sequência Temos então Piranha 2 Também tivemos Piranha 3D Piranha 3DD Juro por Deus Sério Em alguns momentos dos outros filmes As Piranhas até voam Isso porque peixes embaixo da água Isso é coisa para filmes comuns Filmes normais Piranha tem que ter coisa diferente Aí os Piranhas voam Faz muito sentido Para você que sempre teve medo de palhaços Temos o querido filme Palhaços Assassinos do Espaço Sideral Que não basta somente ser palhaços assassinos Tem que também ser do Espaço Sideral Nesse filme os personagens principais são os namorados adolescentes Mike Tobacco e Debbie Stone Que numa noite avistam um grande circo voador Tendo palhaços como tripulantes Vindo do Espaço Sideral É sério galera Esse filme existe Isso eu não estou falando sério Vem por aqui Engraçado Esse filme é a maneira com que os palhaços aterrorizam e matam as pessoas É sempre engraçado ver pessoas morrendo Vou dar um exemplo Eles capturam elas e colocam dentro de casulos feitos de algodão doce Eles atiram tortas na cara delas E essas tortas tem algum tipo de ácido que faz com que as pessoas derretam Eles tem até uma arma que atira pipocas mutantes E além de tudo isso Ainda conseguem transformar as pessoas em marionetes Ah meu Deus Que viagem louca esse filme Outro filme extremamente bizarro é O Monstro do Armário Que conta a história de pessoas que acabam sendo assassinadas dentro de seus armários Por ele O Monstro do Armário que mais parece um cocô gigante É claro que depois de todos esses assassinatos Um repórter resolve investigar o caso Coincidência ou não Esse repórter tem um estereótipo indente Que é o Clark Kent Super homem E seu nome é Richard Clark E ele trabalha no jornal chamado Globo Diário Oh criatividade Uma espécie de cobra está cometendo assassinatos É o rapaz do jornal? Sim, sou Richard É a enquete Entre Para quem nunca assistiu ou ouviu esse filme Temos duas participações super especiais Super, super, super Logo no início do filme Temos uma menininha entrando dentro do armário Essa menininha linda, bonitinha É nada mais, nada menos Do que Fergie Sim, Fergie do Black Eyed Peas Era do Black Eyed Peas Escute seu bubô Que eu disse que você está aí Então sai Além disso temos um menininho Loirinho Pequenininho Bonitinho Que é chamado de professor Por ser muito inteligente Esse menininho Que vocês estão vendo É Paul Walker Em sua primeira aparição nas telinhas Olha que bacana Começou muito bem Galera, eu quero perguntar Alguém aí já assistiu A Geladeira Diabólica? Um filme onde um casal Se muda para um apartamento ruim Em uma vizinhança ruim de Nova York E esse apartamento tem uma geladeira Mas eles vão aos poucos Descobrindo que a geladeira É um tipo de monstro Ou demônio Que mata as pessoas E depois manda elas para o inferno Mas o que que é isso? Mas até entendo a geladeira Ter ficado revoltada E querer matar as pessoas Olha o que ela foi obrigada a ver No início do filme Depois disso Qualquer um viraria um assassino E é claro Temos que falar desse outro filme Onde um objeto Ganha vida E acaba assassinando as pessoas Cristine O carro assassino Esse é demais Cara Esse é muito bom Cristine é um carro fêmea Muito parecido com sua namorada Quando ela está com ciúmes Ela quer matar todo mundo A diferença é que ela realmente mata As pessoas Além disso Cristine também consegue Se auto reconstituir Então Se ela bateu lá Arrebentou tudo A traseira A dianteira do carro Para tentar matar alguém Depois ela se Volta ao normal Olha que delícia E vem ter um carro desse Por favor O filme custou Quase 10 milhões de dólares Para ser feito O que dá para entender Já que acho que 9 milhões de dólares Foram só para Cadillacs Cada vez que batia Um tinha que comprar Um Cadillac novo Olha que beleza Acho que uns 300 Cadillacs Que usaram para fazer esse filme Você já ouviu falar no filme O biscoito assassino Não É Porque é muito ruim Parece brincadeira Mas é a história De um biscoito de gengibre Que é possuído Pela alma de um assassino Esse assassino Foi condenado e morto Na cadeira elétrica E a alma dele Possui o biscoito Louco por vingança O biscoito de gengibre Sai em busca Louco por vingança O biscoito de gengibre Sai em procura Não acredito que eu estou falando isso Louco por vingança O biscoito de gengibre Sai em procura Da mulher que o matou Acompanhe esse momento De criação Desse biscoito Horrendo E monstruoso Olha como ele nasceu E apesar de ser só um biscoito Ele consegue muito bem Manusear armas Armas de fogo Armas brancas Facas E coisas do gênero Ele consegue até dirigir um carro E adivinha só como o biscoito morreu Ele foi comido É sério Eu vi isso vir E por último acho que vale uma menção honrosa A dois filmes trash Que são atuais Mas que estão carregando a tocha Dos filmes trash Pelo mundo afora né A continuação do seu legado Dos filmes trash Vamos começar Pela acentopeia humana Onde o psicopata Doutor Aether Adora torturar as pessoas Das maneiras mais criativas possíveis Como por exemplo Unir a boca da vítima Ao anos de outra E criando assim Uma acentopeia Inclusive tem um episódio do South Park Que é o centopeia pod Que ele zoa nesse filme Você já deve ter assistido Se você é fã como eu do South Park E o outro filme seria Sharknado Que é Uma maravilha de filme É o filme que consegue ir A todos os limites cabíveis do cinema Ele explora Tudo de impossível Que pode acontecer no mundo Cheio de cenas absurdas Efeitos especiais Toscos Que eu faria muito melhor E erros de edição Como esse daí Que vocês estão vendo aí na tela Onde uma casa está Inundada por causa da chuva Só que a outra ali Do outro lado da roda Está sequinha Entendeu? Que bela edição Bota aí outras cenas Maravilhosas De Sharknado Que é muito bom Tem até uma sequência Mas não vou falar Porque é ruim também O que é o senhor? Robi, cuidado Ai, por isso que eu vou ter no mar Fim E esse foi o Curiosidades Sobre Filme Stress Se você conhece algum que não foi citado aqui Comente aqui embaixo pra gente fazer talvez uma parte 2 Com mais filmes maravilhosos Vamos arregaçar o gostei aqui embaixo pelo gengibre Pelo biscoito de gengibre Se inscrevam aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito Clicando nesse botãozinho aqui Me sigam em todas as redes sociais Lembrando vocês do Nostalgia Pocket vai rolar no teatro Então não se esqueça, link aqui na descrição para comprar o seu ingresso Não percam, vai ser muito legal É uma apresentação única pra quem só quer ver ao vivo Porque não vai estar no YouTube, pessoal Então vamos lá, Nostalgia Pocket no Frey Caneca Não vai embora, não vai embora Porque você pode clicar aqui agora Clique, já clica, tá clicando aí Pra assistir o último Curiosidades Onde falamos várias coisas que você não sabia sobre o Walt Disney O Walter Disney Walter White Disney Clique aqui Tamo junto Nostalgia Espero vocês no teatro Frey Caneca, é nóis Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.